E na semana dedicada às mulheres, o Bande Cidade mostra um trabalho ousado de senhoras da melhor idade de Manaus. Elas deixaram o preconceito de lado e participaram de um ensaio fotográfico, mas com um detalhe sem roupa. Beleza, atitude e muita, muita sensualidade. A ideia surgiu de uma história real que foi parar nas telas do cinema americano. Um grupo de idosas resolveu encarar um no artístico e levantar recursos para um hospital. Um olhar diferente que veio parar aqui no norte do país. A exposição faz uma bela homenagem às mulheres, principalmente a beleza exótica dessas vovóis que existe aqui no Amazonas. Esse olhar fotográfico é algo que você não vê, algo que eu não via e algo que outros colegas também não viam na beleza da terceira idade. Mas sim, por trás disso tem uma beleza incomparável, que muitos não veem. As fotos foram tiradas em lugares do dia a dia a espaços curiosos, como o próprio ambiente de trabalho. O Museu do Tribunal de Justiça, onde essa advogada aposentada trabalhou durante anos, virou palco de um belo ensaio. O meu filho só fez dar uma gargalhada, né? Porque nada mais ele podia fazer. Eu já tinha fotografado. E a Desi Gonçalves, sem vergonha, de quase 90 anos do Amazonas, fez pouco dos comentários preconceituosos das amigas. Nós disseram assim, isto está muito para frente. Matar, roubar, isso aí é uma vergonha. Para quem tem caráter, dignidade, não faz isso. Prova de que as marcas do tempo não são motivo de vergonha, e sim de orgulho. Mulher, acima de tudo, ela tem que se valorizar. A autoestima é a coisa mais importante. Você tem que... Não existe mulher feia. Existe mulher que tem vergonha. A exposição ganhou um nome autêntico e regional. Velhas Bonitas, Tamoios Porangas, em Tupi-Guarani. Um presente para todas as mulheres que vai percorrer vários pontos de Manaus. E você mostrar a beleza da terceira idade é maravilhoso, entendeu? Você tem uma história, você passa a ser da família. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.